Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, agora com novos cartões, novas cores, mais 5 para você poder escolher aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais e graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito, lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira e alguns cartões que eu consegui são esses daqui isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus já pensou você ter todas as cores do cartão C6 Bank? tanto na versão Standard, quanto na versão Black do C6 Bank? agora é possível, chegaram mais 5 cores do C6 Bank, veja BUBBLIGUM BUBBLIGUM intentional, Forest, Sunset , Spice e Gold são as novas tonalidades aí dos cartões do C6 Bank para quem não sabe, a conta digital do C6 Bank é uma conta totalmente grátis, sem tarifa alguma, você abre a conta pelo aplicativo, você pode escolher a conta pessoa física ou conta PJ, você escolhe, abrir as duas caso queira também, at 세co a conta não tem tarifa, não tem pacote de serviços, a conta não cobra tarifa por saque, a conta tem os cartões estándar, sem anuidade, que pontua no débito e no crédito e você pode trocar os pontos junto ao Shopping Atomos do C6 Bank. Também o cartão Black do C6 Bank tem todas essas cores que você pode escolher também, sem anuidade, gastando a partir de R$ 8 mil por mês, isenta a anuidade do cartão. Ou ainda, na nova fase do C6 Bank, investindo R$ 50 mil, isenta a anuidade do cartão também. A pontuação do cartão Black é R$ 2.5 por dólar gasto e os pontos nunca expiram junto ao programa Atomos do C6 Bank. Também o cartão te dá 4 acessos livres junto às salas VIPs do programa Lounge Key, para o titular e todos os 6 cartões adicionais, inteiramente grátis, os 4 acessos totalmente grátis também para os cartões adicionais. Mas, se você tem aí investimento de R$ 50 mil ou mais junto ao C6 Bank e queira pedir pelo menos mais 2 cartões adicionais, é possível também, se você vai pagar no caso, somente a emissão do cartão, pois não terá anuidade devido ao investimento que você tem. E o cartão também contará com os acessos à sala VIP do programa Lounge Key. Lembrando que 6 cartões Black do C6 Adicionais é inteiramente grátis, e também com 4 acessos às salas VIPs do programa Lounge Key e também a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Mastercard Black 1 e a Mastercard Black 2 Express. O cartão ainda te dá 3 tags grátis para você passar pelos pedágios sem pagar mensalidade da tag. Então, é um benefício também para clientes do Black do C6 Bank. Vamos conhecer todas as cores agora dos cartões do C6? Veja! Olha o cartão Black bonito, o cartão Black aí é lindíssimo, né? Esse White também bonito, esse meio dourado também muito bonitão, vermelho lindíssimo, o azul também muito top, esse rosa também bonito, essa nova cor aí dourado, bonitão, esse parece um laranja, né? Bonito também, esse não dá para entender, tá meio rosa com laranja, bonito também, né? Esse cinza lindíssimo e esse pink muito bonito também, realmente ficaram bonitos as cores que o C6 Bank trouxe para o perfil dos clientes que buscam pelos cartões coloridos, né? Muito legal! Inclusive, você pode mudar os nomes na hora de fazer a impressão do seu cartão. Gente, o C6 Bank tem aí um dos melhores cartões Blacks do Brasil, onde é recheado de benefícios, você pode ficar livre da anuidade, tem benefícios usando cartão e também para os adicionais. Lembrando que você tem aí a conta 100% grátis, você não paga para entrar no programa Atomos do C6 Bank, você não paga para fazer saque nos caixas 24 horas, a conta não tem tarifa, tem empréstimo pessoal, tem cheque especial, tem cartões de crédito, débito e crédito múltiplo no Standard ou no Mastercard Black, ou seja, é uma conta com custo-benefício considerado bom para quem quer ter uma conta em um banco digital e não pagar tarifa e atrelar aí aos benefícios que o cartão Mastercard tem junto à conta digital do C6 Bank. Então, para quem está aí buscando uma conta digital, fazendo investimento, a conta tem tudo isso. Veja o aplicativo, o que nós temos mais de benefícios junto à conta do C6 Bank. Veja. Na conta você tem a opção de extrato, cartão, você tem o cartão virtual inclusive, investimentos em CDBs, renda fixa, você tem aí previdência privada, fundos, ou seja, a conta ela acaba sendo uma conta completa, né? Tem a opção do Dollar Card e Euro Card, que é uma conta global e internacional para vocês usarem fora do Brasil na versão débito, tá certo? Pagar contas, transferir, transferir via TED e Pix, né? Fazer recargas de celular, você tem a opção aí também, de abrir sua conta global, trazer o salário para o C6 Bank, fazer câmbio com o C6 Bank também, trazer o dinheiro para a conta, C6 Kik, C6 Tag, crédito também, você pode alterar os limites, você pode diminuir o limite do cartão, do cheque especial também, programa Atomos, C6 Store, débito automático e chat, tem as opções aqui, junto ao aplicativo do C6 Bank. Você pode trocar os pontos Atomos por milhas aéreas, Latam, Smiles, Tudo Azul, você pode escolher aí para qual programa você gostaria de enviar os seus pontos milhas, junto ao programa do C6 Bank. Smiles e Tudo Azul, 5 mil pontos para transferir para o programa, Latam Pass, 10 mil pontos e Tap, 20 mil pontos, tá certo? Portanto, tá aí para vocês a novidade do C6 Bank, novos cartões coloridos, ficaram bonitos, né? Fala aí, comenta aqui o que você achou, você gostou das cores? Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu curto muito o cartão na versão Black, mas eu acho interessante essas cores aí, eu acho bonito, literalmente, né? Já temos todas as coleções, agora eu vou pedir as outras cores para completar a minha coleção com os cartões Black do C6 Bank, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou, se você gostou das cores do cartão, comenta aqui, vamos trocar uma ideia aí, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau!